Estamos esperando para saber com ela, Dona Vera, faz bem mesmo, faz a diferença esse tal de Kencomax, Dona Vera? Eu comprei o colchão Kencomax do Brasil porque não dormia bem, levantava meio indisposta, né? E é uma qualidade de vida excelente depois que você passa a dormir nesse colchão. Hoje já levanto super elétrica, bem elétrica mesmo, acho que até mais do que devia. Eu aconselho a todo mundo a comprar um colchão Kencomax do Brasil. E mesmo com o preço do óleo subindo, a Kencomax continua não cobrando frete, né, senhor Osmar? E praticando o menor preço do Brasil no melhor equipamento terapêutico. Exatamente, Rodrigo, é isso aí, a Kencomax do Brasil tem esse preço porque é diretamente da fábrica. Qualquer coisa, Rodrigo, pode chover bastante amanhã hoje a Kencomax do Brasil trabalha tudo com o caminhão equipado para entregar o colchão. Amanhã nós vamos começar a fazer entrega lá em Catuí, Sorocaba, aquela região que vamos descendo até Marília e assim já ali, certo? Então você que é dessa região aí, pode ligar mesmo, se tem chovendo, nós entregamos para você. Você pode ligar agora 0800-774-4343. Você vai ligar, vai agendar o horário para você comprar o melhor colchão e o melhor preço, R$ 1.500 a vista ou 10 parcelinhas de R$ 200 no cartão. É, meu amigo, você está esperando, quem está esperando essa promoção acabar, aí depois você vai ligar chorando aí, eu não comprei, para mim, que é isso? Então aproveita agora e escuta o conselho do Osmar. Então liga, agente o seu horário, a Kencomax vai para a sua casa, leva o colchão para você ver, põe a sua cama, você gostou? Você faz o pagamento na hora aí, ou passa o caixãozinho na hora, porque a Kencomax vai para você comprar dinheiro antecipado aí e depois não receber mercadoria não. Aqui você vai ver o produto e vai fazer o pagamento, tem que ligar, agendar o horário, nós mandamos o consultor. Então amanhã estamos começando a região de Sorocada, São Roque, Tatuí, essa região de cima e vamos descendo aqui para baixo, viu, Rodrigo? Os colchões vão embalados e dentro de um caminhão baú, por isso que vai chegar enxutinho na tua casa. 0800-774-4343, enxuta no preço, nunca na qualidade. 0800-774-4343, enxuta no preço, nunca na qualidade.